Olá minha gente, para vocês que estão aí no meu canal, mais um passo aí para você desse telhado, hoje vai as comilheiras, vocês reparem que eu coloquei aqui ó, uma acentuadinha aqui ó, aqui ficou oco né ó, aqui ficou oco porque a gente, o setor era até encostado bem pertinho, mas aí gente, só se for perfeito né, aqui eu pedi um isopor para me pôr aqui no meio, o patrão não trouxe, vai ser o jeito, eu trouxe aqui ó, esse papel aqui ó, e socar aqui ó, depois por baixo, quando secar é só puxar por baixo, ó, isso aqui depois vai ser aqui, é porque que eu ponho, eu poderia só fazer isso aqui ó, eu poderia só pegar a massa aqui ó, por aqui em cima aqui ó, ok, e porque essa massa vai aqui dentro ó, para lacrar, para a água não entrar ó, aí ó, só impressou assim, também ficaria legal ó, fica legal ó, só que assim, você fazendo assim, a telha fica rouca ó, o que eu gosto de fazer ó, eu gosto de pôr massa aqui ó, gaste um pouquinho de massa a mais, um pouquinho de massa a mais gente, faz assim mesmo, se vocês verem aí sujando no telhado gente, não tem como trabalhar e não sujar, aqui depois a gente vai passar alguma coisa aí ó, ó, assim gaste mais massa, mas assim é o certo ó, você vai encher de massa aqui ó, ó, assim é o certo, você vai vir aqui ó, qual que é a sua base, quando essa pasta aqui encostar na telha, certinho ó, olha só aqui ó, balançou, quer ver ó, vamos lá ver ó, pegou em toda a telha, então o cimento vai pegar em toda, aqui eu fiz uma massa forte aqui gente, de cimento com vedalite, entendeu, não coloquei cal aqui, porque aqui vai pegar chuva, certo, sol e chuva, não coloquei cal, coloquei o vedalite, então, ó, se a gente coloca lá com o outro direitinho aqui ó, então aqui é o mais fácil ó, só coloquei aqui, balançou ó, pra essa telha encaixar aqui ó, aí ó, é comum transbordar, certo, então aqui eu vou retirar o excesso, depois vai ter a limpeza, depois eu vou mostrar pra vocês limpinho, vamos limpar com uma buchinha aqui ó, aqui eu coloquei um pouco de massa, massa, aqui eu coloquei um pouco de massa na, como é que diz, pô, coloquei um pouco de xadrez na massa, faz com você, olha ó, aqui eu venho aqui ó, rapaz, vai mostrar aqui ó, aí eu venho aqui ó, ó, eu venho aqui e passo aqui pra palacrar, só que isso eu tenho que fazer quando tiver mais enxuto, ó, aqui já enxugou um pouco ó, olha só, ele vai mostrar daí ó, aí eu venho aqui ó, e faço isso aqui ó, pra palacrar bem, lógico, depois eu vou limpar, olha ó, isso aqui tem que ficar bem lacradinho, aqui também já, aqui ó, isso aqui ó, quando tiver mais enxuto, eu deixo enxugar, certo, aí eu venho aqui ó, aí eu deixo todinho, esse excesso aqui, vai sair todo aí ó, ó, vai ficar assim ó, todinho, ó, vou cortar aqui ó, ó, cortar aqui, vai ficar todinho assim ó, ó, depois essa sujeira aqui, vai ser limpa, eu espero, ó, qual é o segredo, isso aqui caiu aqui, né, eu não mexo gente, espero enxugar, quando enxugar, o rapaz vai mostrar aqui de pertinho aqui ó, ó, quando enxugar, vai sair ó, ó, automaticamente eu só passo aqui ó, uma buchinha, a tia vai limpar, isso aqui depois vai ter resina aí ó, porque essa tia já é resinada, depois vai ter resina, então, ó só, tô aqui ó, coloquei todinho aqui, vou esperar enxugar, essa massa aqui, eu vou reaproveitar lá no final, primeiramente aqui ó, eu ponho massa todinho aqui pra ir enxugando ó, aqui ó, já pra ir enxugando, a massa gente, tem que ser bastante mole mesmo, pra poder colar bem na telha, sabe, esse aqui é o processo que eu faço aqui ó, todinho, olha só, olha só como vai ser legal aqui ó, olha só, é esse formato aqui ó, é que nem eu falei, vai ficar um pouco feio, mas depois quando secar, tira por baixo, certo, olha ó, o que que acontece, tira um pouco, põe então fica assim mesmo, vai ficar escondido dentro da comida, certo, olha só aqui ó, aqui ó, eu já coloquei aqui pra ir enxugando ó, entendeu, pra ir secando, eu estirei todinho um pouco aqui ó, eu faço isso aqui ó, gasta um pouco de massa gente, mas o serviço tem que ficar uma vez só, certo, se você fizer serviço com dó de massa, você vai ter que fazer, daqui uns tempos, vai largar tudo, e você tem que chamar o profissional de novo, pra poder mandar fazer, de novo, aí vai gente, vai pagar tudo de novo, porque o cara não vai vir de graça, né, é que nem aqui, aqui eu pedi um isopor, eu ia cortar umas tinhas de isopor legalzinha, só que o dono não quis fazer né, não sei porque ele não trouxe o xadrez ó, isso aqui era pra ficar vermelhinho, eu pedi um xadrez, ele me trouxe só duzentas grandes, duzentos e cinquenta, era pra ele ter me trazido um quilo, eu pedi uma caixa grande, mas fazer o que, não ficou, o boqui, o boqui não ficou muito branco, né, ó aqui ó, bastante massa, pra encher aqui ó, isso aqui ó, pago não passar, tô colocando aqui contra o vento, o vento sempre vem do nascente, aí eu, se eu colocasse assim, o vento bater aqui, certo, então eu vou assim encontrar aqui ó, ó, então aqui eu venho, imprensa ó, imprensa aqui ó, até encostar aqui ó, vocês vão ver que encostou aqui na teia aqui ó, rapaz, rapaz, vai mostrar ó, encostou aqui na teia, lacrou, aí eu venho aqui e tiro ó, quando secar, eu tiro todinha assim ó, tiro legalzinho todinha aqui ó, se eu quiser deixar assim eu posso, mas tanto faz, aí eu venho e faço isso aqui ó, ó, depois eu faço todinha assim ó, todinha aqui ó, ó, todinha assim ó, eu venho aqui ó, aqui eu deixo quando, quando tiver sequinho, eu dou aquela meta aqui, aqui eu põe uma massinha, põe aqui ó, certinho aqui ó, olha só, olha que legal, olha que bacana aqui ó, eu só venho, isso aqui é o meu guia ó, tem que imprensar até encostar aqui na teia ó, encostou aqui gente, aproveita aí gente, já vai aí se inscrevendo no canal, deixando o seu like gente, é muito importante no canal, Deus abençoe a cada um que tá se inscrevendo aí ó, entendeu, aqui eu tiro aqui ó, eu tiro o excesso, entendeu, eu faço assim ó, ó, todinha assim ó, ó, todinha assim, aqui eu tiro também, mas eu só, o bom é tirar aqui quando tiver secando, pra não sujar muita telha, porque enquanto não você sujar, mas dá trabalho, ó só, aqui ó, do mesmo jeitinho aqui ó, ó, maravilha aí ó, ó, ó só gente, aqui depois eu vou com essa madeirinha aqui, e faço isso aqui ó, ah, isso aqui ó, você tá trabalhando, nunca pise nessa aqui ó, sempre nessa aqui ó, dá uma pomadinha aqui que ficou um pouco meia tortinha, ó, ó só, aqui ó, você pega a madeirinha aqui ó, por que que eu não uso desenfinadeira? aqui ó, porque as empinadeiras, ela bate os cantos, e aqui ó, eu peguei essa, você pega a madeirinha assim, retinha, lisinha, ó, e faço isso aqui ó, ó, ó só, olha que legal, ó, você tá vendo aqui os cantinhos aqui ó, se fosse com as empinadeiras, não daria, mas isso aqui gente, é só quando tiver secos, né, ó, você vê que tá sujando, quando tiver enxuto não vai sujar, mas aqui depois é só passar espuminha, tá bom? ó, aqui você vai pôndo assim ó, tá enxugando, estuda bastante ó, aqui é um, é um detalhe que pode pôr bastante, tá enxugando, e quanto mais firme melhor é, aí ó, entendeu ó, ó só, tô pôndo bastante pra transbordar gente, eu só gosto de trabalhar, agora aqui, aqui é um lugar que tem que transbordar a massa, no tijolo, mas aqui tem que transbordar, depois que você recolher olha só minha gente, um detalhe aqui que eu não posso esquecer, eu sei que nos comentários, alguém vai falar assim, Zé, molha a telha Zé, ah meu amigo, se eu molhar essa telha aqui, vai virar uma meleta, a própria água da massa, vai, a telha vai chupar a água da massa, então a água da massa vai pra telha, tá bom? Então não precisa molhar, ó, olha, cês tão vendo a coisa? essa telha aqui, vai ficar travada com essa massa, entendeu? Essa massa vem daqui e trava essa telha, a próxima aqui ó, olha só, vou pôr aqui ó, vou pôr aqui legalzinho, aí ó, essa próxima massa que eu vou pôr aqui ó, ela vai grudar aqui e aqui, então assim, todas as telhas já vão ficar travadas, automaticamente, esse aqui é o travamento, essa aqui trava esse fundo, essa outra trava, quer dizer, uma vai ficar travada sobre a outra, tá bom? Olha só gente, o segredo da construção civil, tem canto que não precisa ficar bonito, tem canto que tem que ficar bem feito, o que adianta eu fazer um negócio bonitinho aqui e dar vazamento? Então assim, eu põe papel, esse papel vai ficar aqui abaixo da vilha e uma, isso aqui é um telhado onde ninguém vai entrar aqui dentro, entendeu? Aqui só vai entrar aqui dentro se um dia quebrar uma telha, se um dia, como é que diz, der problema na caixa d'água e é por aí, não tem como, tá bom? Olha só minha gente, o legal é isso aqui ó, que vocês põem a massa aqui ó, põem bastante massa, na hora que vocês põem a telha aqui ó, vocês vão impressar né, ó, colocou a telha, vocês vão balançar, ó, o ideal é isso aqui ó, é que a massa, quando a massa transborda, significa que isso aqui ó, encheu de massa, isso aqui tem que ficar cheio de massa, pra não vazar, então assim, o bom é que transborda mesmo, entendeu? Transborda legalzinho ó, aí depois vocês tiram o excesso ó, o excesso aqui que nem eu falei ó, faz assim ó, use luva hein, pra não machucar as mãos com cimento, olha aí ó, vocês tiram o excesso aqui todinho aqui ó, é assim que se trabalha, e assim, não se incomode com a sujeira, não tem como se trabalhar de pedreiro e não sujar gente, aqui depois, olha aí ó, que se faz aqui ó, aí quando enxugar direitinho, essa massa estiver secando, olha aí ó, fica assim ó, ó, entendeu? Ó, essa massa aqui vai enxugar, certo? Quando ela enxugar, eu venho e tiro, e sempre assim ó, colocou massa aqui ó, no meio aqui ó, tem segredo, é isso aqui ó, encheu bastante mesmo, tem que encher muito ó, faz aqui um, ó, assim ó, legalzinho aqui ó, encheu bastante, aqui ó, aqui, um, 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 um telhado de dez metros, um telhado de dez metros de largura, você com seta lata de areia, você consegue, então não é estragar material né, seta lata de areia pra fazer uma cumieira de dez metros de largura, e ainda vai sobrar ainda ó, ó, aqui ó, bastante aqui ó, aqui ó, aí você vem aqui de novo, mais uma vez ó, 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 lembrando, pra não ficar torto, isso aqui é meu guia, ó, ó, vai encostar aqui e aqui, sabe? Encostou aqui ó, então transbordou, então eu venho aqui e tiro. Olha só o que eu falei ó, aqui ó, 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 entendeu? Você não pode passar com a telha molhada Então você vai passar aqui Com a telha Aqui está molhada, não pode passar agora Tem que enxugar Aqui, viu? Você viu? A telha está enxuta Aqui tem massa Lembrando, essa telha não pode pisar mais Aqui tem massa, está sequinho Então, automaticamente Vai sair Depois vai todinha ser feita assim Então, gente O vídeo não ficar muito longo Eu queria mostrar tudo Mas o vídeo ia ficar muito longo, né? Então é assim, não esquece do seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Para sair todos os vídeos para vocês Quase todos os dias Quase todo dia Eu posto um vídeo para vocês Quatro da manhã, quase todo dia Tem um vídeo Gente, eu tenho um rapaz aí Que ele está sempre comigo É o Marcelo Gonçalves Todos os dias está comigo, tá bom? Então é assim, um forte abraço aí Certo? Não esquece do like Fui Tchau, tchau Abraço Tchau, tchau